Cantem comigo! Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Clama o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz! Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho o que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Clama o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho o que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Clama o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Eu preciso ser feliz É, você também Preciso ser feliz Preciso ser feliz E pra recomeçar Preciso ser feliz